Eu quero compartilhar com os senhores uma dúvida de um paciente que foi hoje lá no consultório. A queixa dele eram aftas na boca e pediram para ele procurar um especialista em refluxo porque provavelmente as causas das aftas seriam isso. Quando a gente foi examinar, ele não tinha nenhuma afta e o mais importante, ele não tinha nenhum sintoma de refluxo. Azia, dor atrás do peito, tosse, arrotos, não tinha absolutamente nada. Então o que eu quero chamar a atenção é que nem tudo, o amargo da boca, as aftas são causadas por refluxo. A principal causa de aftas e de lesões na boca ou são alterações do pH da boca, ou seja, alimentação. Outro fator são mudanças na imunidade, queda na imunidade pode facilitar surgir aftas. E existem doenças autoimunes que aparecem lesões ou úlceras na boca. Por exemplo, lúpus pode causar isso, doença de BC, algumas vasculites, essas doenças reumatológicas também facilitam surgir as aftas. Então é importante ao ir numa consulta estar com a afta, porque a gente não tem como na hora imaginar como que é essa lesão.